Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receita simples e deliciosa? Hoje eu vou ensinar para vocês essa farofa de proteína de soja, conhecida também como carne de soja. E vocês não vão acreditar na crocância que fica essa proteína. Parece bacon e o sabor também fica igualzinho. E quem me ensinou essa receita foi a minha irmã. Beijo para você, irmã. Então vamos acompanhar a nossa receita de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita, vamos utilizar duas xícaras de proteína de soja, essa que eu estou usando é clara, mas pode ser escura também. Vamos medir aqui duas xícaras, esse recipiente é de 500 ml, cada xícara equivale a 250 ml. Aqui já está medido as duas xícaras, agora vamos reservar. E antes de começar a nossa receita lá no fogão, eu deixei aqui picadinho, meio maço de salsinha. E vou deixar escorrendo aqui todo o excesso da água, né? Porque a gente lavou e cortou, então para depois não murchar a nossa proteína de soja, para ficar bem crocante a nossa receita. Na panela, ainda com fogo desligado, vou adicionar 80 ml de azeite. Coloque 5 dentes de alho picadinho, sem sal. E vamos fritar até ele ficar bem douradinho, mexendo aqui de vez em quando, para fritar de todos os lados. E esse azeite que eu estou usando aqui é próprio para cozinhar. Se você não quiser fazer com azeite, você pode usar o óleo da sua preferência, que também vai dar certo. E o óleo vai ser frito em fogo médio, para não queimar. Alho douradinho, desliguei aqui o fogo e vou retirar todo esse alho aqui do azeite. Olha, ficou bem douradinho, tem que ficar assim, não deixe queimar. E ele fica super crocante. Agora, vamos fazer da mesma forma com a cebola. Ficou um pouquinho aqui do alho no azeite, não tem problema. Agora, vamos colocar uma cebola média picada. E vou fritar também, até ela ficar bem douradinha, cheio de vez em quando. E se você deixar ela bem fritinha, quando secar totalmente essa água, você não vai ter perigo de murchar a sua farofa. Eu vou fritar até ela ficar bem douradinha mesmo, tá pessoal? Bem douradinha, agora eu vou desligar o fogo, para a gente retirar essa cebola já bem fritinha. E vou colocar no mesmo recipiente que eu coloquei o alho. Vou escorrer bem aqui o azeite. E feito assim, ela fica até adocicada. Vai ficar muito saborosa a nossa farofa. Agora, vamos reservar e vamos fritar agora a nossa proteína. Ainda com o fogo desligado, vou colocar as duas xícaras de proteína de soja, o azeite que sobrou. Em fogo médio, vamos fritar aqui por mais ou menos 3 minutinhos, mexendo sempre. Essa proteína, ela é crua, tá pessoal? Não precisa hidratar do jeito que veio no saquinho, tá? A gente coloca aqui para fritar. E o azeite que sobrou aqui na panela, nós fritamos o alho e a cebola, é o suficiente para fritar essa proteína também. Não precisa acrescentar mais. Esse azeite está super saborizado, né? Com alho e cebola, então ela vai ficar muito temperadinha. Nós vamos fritar ela até ela ficar bem dourada também. Bem torradinha. Vou pegar aqui uma para a gente experimentar. Olha a crocância. Tem que ficar torradinha assim, mais ou menos aqui tem uns 3 minutinhos. Com o fogo desligado, vou acrescentar o nosso alho e a cebola. Uma colher de sobremesa de páprica defumada. Uma colher de chá de sal. Aqui estou usando o do Himalaia, mas pode ser o sal branco também. Da sua preferência. Vamos dar uma misturadinha. Hum, que cheirinho maravilhoso! E lembrando que aqui o fogo já está desligado. E vamos misturar bem até a páprica e o sal pegar aqui em toda a proteína de soja. Agora eu vou adicionar as duas xícaras de farinha de mandioca crua. Vou misturar bem. Vou acrescentar mais uma colher da páprica defumada. E como eu usei a farinha crua de mandioca, eu vou ligar aqui mais um minutinho em fogo baixo para essa farinha dar uma torradinha. E pegar todos os sabores também na farinha. mexendo sempre, tá, pessoal? Já fiquei mexendo aqui por um minutinho, como eu falei para vocês, já desliguei o fogo. E para finalizar, vamos colocar a salsinha que nós deixamos escorrendo. Ela tem que estar bem sequinha para colocar aqui na farofa. Agora é só misturar bem. Olha que farofa linda. Parece bacon, né, pessoal? E a salsinha, ó, ficou soltinha na farofa. E aqui a nossa proteína está bem crocante. Hum, que delícia! Lembrando aqui que o fogo já está desligado. Agora é só passar para um recipiente e experimentar essa delícia. Quem experimentar essa farofa vai achar que está comendo farofa de bacon porque fica idêntica. Vamos passar aqui para o recipiente. Olha essa crocância. Super soltinha. E agora chegou aquela melhor hora. Hora de experimentar essa delícia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez que eu estava na boa, né? E hoje tem um desafio aqui, hein? Olha aí. A farofa aqui, ela falou que eu tenho que adivinhar o que é, né? Isso, amor. Vamos ver se é certa. O cheiro está bom aqui, ó. Aposentinho de cheiro de galho e cheiro de beijo. Está bom demais. E está crocante? Será que você vai adivinhar? Está bom, hein? Beleza. O saborzinho está parecido com o quê? Está parecido com bacon. Parece bacon, né? Mas não é. É proteína texturizada. Carne de soja. Você quer carne de soja? Carne de soja. Fritinha. É verdade? Aham. Sério? Uhum. Não, não, não. Ela fritinha parece bacon, né? É verdade. Não está acreditando ainda, né? Não. Dá para passar por bacon. Bom, hein? Olha. Eu não me enganei. Bom demais. Nossa, amor. Parabéns. Obrigada, né? Nossa, é. Não dá para acreditar, hein? Estou olhando pelo menos. Ficou mesmo, não dá para acreditar. Muito boa. Pessoal, pode fazer que não enganar muita gente aí também. Um jeito que eu não descobri, a pessoa não vai descobrir, não. Pode pôr, alguém servindo, todo mundo vai criar receita, mas não vai saber do que é não. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer o carinho de vocês. Eu dou bem seu recado de vocês, do falando de vocês. Eu vou ficar por aqui com a farofa de... Proteína, né? E se vocês gostaram da nossa receita de hoje, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, dê um like e deixe aqui nos comentários. E seja membro do nosso canal para conteúdos exclusivos. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal!